Bom dia gente, tudo bem com vocês? Então, tô gravando aqui a aula na sala de aula mesmo com os meninos, certo? E a proposta da nossa aula vai ser estudar pronomes, certo? É um conteúdo que é super simples, todo mundo já viu, certo? Então a gente vai revisar esse conteúdo, certo? Então, prestem atenção, façam anotações, certo? Eu pedi aqui para os meninos do presencial anotarem algumas partes importantes do slide. Então eu sugiro que vocês do online também façam anotações no caderno, certo? Para ajudar vocês a estudar. Então vamos lá. Sobre os pronomes, gente, tá? A gente vai dividir ele em algumas partes. Pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pronomes de tratamento, certo? Então vamos lá. Os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles são aqueles que indicam a pessoa do discurso e são classificados em dois tipos, né? A gente vai ter os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. No caso reto, é aqueles que vão exercer a função de sujeito na oração. Exemplo, eu gosto muito da Ana. Quem é que gosta da Ana? Eu. Então o meu é o sujeito da oração, tá? Aí um exemplo aqui do pronome oblíquo, né? Eles vão ser aqueles que substituem os substantivos e vão completar os verbos. Mas como assim, você vai comigo, tá? Agora observem aqui a tabela. A gente tem aqui, ó, pronomes pessoais. Número, né? No singular e no plural. A pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa. Né? A gente tem aqui os pronomes retos e os pronomes oblíquos. Quem são os pronomes retos? É o eu, o tu, o ele, o ela, o nós, o vós, o eles e o elas, certo? E quais são os pronomes pessoais de caso oblíquo? O meme comigo, o tete contigo, se é se consigo, ó ali, nós conosco, vós convosco, se é se consigo, ó aziz, certo? Gente, lembrando que esse conteúdo tá na gramática de vocês. Na página de 94, certo? Começa a partir da página 94, certo? Então vocês podem acompanhar esse mesmo conteúdo, vai tá na gramática de vocês, bonitinho, certo? Então vamos aqui. Os pronomes possessivos, eles vão ser aqueles que indicam o que uma palavra já diz. Posse, possessivo, indica posse. Exemplo, essa planeta é minha, esse livro é seu, essa mochila é sua, o seu, minha, e tá indicando posse, certo? Vamos olhar aqui na tabelinha, bonitinho, ó. Tem aqui, ó, pessoa do discurso, né? Primeira pessoa do singular, meu, minha, meus e minhas. Segunda pessoa do singular, o teu, tua, teus e tuas. A terceira pessoa do singular, seus, suas, seus e suas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nosso e nossas. Segunda pessoa do plural, o vosso, vossa, vossos e vossas. E a terceira pessoa do plural, seus, suas, seus, suas, tá? Então, gente, pronomes é um conteúdo que é super simples, tá? Você conseguir diferenciar aqui os pronomes pessoais, né? Os retos, dos oblíquos, certo? Saber identificar aqui os pronomes pessoais, tudo aquilo que indica posse. Teu, tua, é o meu aniversário, é o teu pai, certo? Tudo isso que vai indicar posse, certo? A gente vai ver também, ó, aqui os pronomes demonstrativos. Opa! Opa! Os pronomes demonstrativos, certo? Então, esses, eles vão ser utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, do discurso, certo? Seja no tempo ou no espaço. Como assim? E eles vão se reunir em palavras variáveis, né? Que é em gênero, se é feminino e masculino. E em número, né? Se é singular e plural. E alguns que vão ser invariáveis, que não mudam, tá? Exemplo. Os variáveis, eles vão ser aqueles que são flexionados, né? Em número ou gênero, que a gente viu, né? Ou seja, né? Os que sofrem alteração da sua forma. Dependendo do dado contexto, ele vai ser masculino ou vai ser feminino, ele vai ser plural ou ele vai ser singular. Exemplo. Esse, este, aquele, aquela, essa, esta, certo? Tem o esse que é o masculino. A gente tem a versão feminina, o essa. A gente tem o esse no singular, mas a gente tem esses, tá? É por isso que são chamados variáveis, porque eles vão variar. Eles podem mudar de acordo com a sua necessidade, certo? Digo, esse menino, essa menina, esses meninos e essas meninas, certo? Já os invariáveis é aqueles que não vão ser flexionados, que não tem a versão feminina, masculina. Exemplo. O isso, o isto e o aquilo. Qual é a versão feminina da palavra aquilo? Não tem. Qual é o plural de isto? Entendeu? Então, é isso, isto e aquilo. É por isso que são chamados invariáveis. Esses aqui, eles não vão mudar. Isso é isso, isto é isto e aquilo é aquilo. Certo? Eles não vão variar. Não vai ter... Se a versão plural, a versão masculina e feminina, não tem, tá? Ó. Mas atenção. Segue algumas dicas de uso dos programas demonstrativos. Como é que a gente sabe utilizar o este, o esse e o aquele? O este, gente, é como a gente vai se referir a algo que está próximo da gente. Exemplo. Esta camisa que eu estou vestindo é minha, certo? Já o esse é aquele que está próximo da pessoa com quem fala. Ei, esse teu óculos aí que eu compro aonde? Esse que está perto da pessoa com quem eu estou falando. Este é como está perto de mim, tá? Esta blusa, esta calça está comigo. Este aqui, este óculos. Agora, o esse é como está perto da pessoa com quem eu estou falando. Essa garrafa aqui, Rami, é sua? Manu, essa máscara aí é sua? Essa, certo? Já o aquele, a gente vai utilizar quando não está perto nem de mim nem de você. Ei, aquele papel que está grudado ali na parede, está falando o quê? Ei, aquela borracha que está ali no canto. Certo? Então, saibam identificar. Mais uma vez, o este é quando está perto de mim, de quem estou falando. Certo? O esse está perto da pessoa com quem eu estou falando. Aquele, ele não está perto nem de mim e da pessoa. Certo? Exemplo, aquele prédio é o mais alto da cidade. Aquele, ele não está nem perto de mim e nem perto do Rami aqui com quem eu estou falando. Certo? Já os pronomes de tratamento, tá? Os pronomes de tratamento, gente, eles são termos respeituosos, tá? Que são empregados normalmente em situações formais, tá? Mas, como toda regra tem exceção, o você, ele é o único pronome de tratamento que pode ser utilizado em situações informais. Então, preste atenção. De todos os pronomes de tratamento, todos eles vão ser utilizados em situações respeituosas, em situações formais. Já o você é o único que é informal, tá? Exemplo aqui, ó. Você deve seguir as regras impostas pelo governo. A senhora deixou o casaco cair na rua. A vossa magnificência irá assinar os diplomas dos formandos. Vossa santidade é muito querido, disse o sacerdote ao papo. Agora a gente vai ver que nas tabelinhas, gente, ó. Os pronomes, as abreviaturas oficiais e as autoridades a quem se referem. Quando eu digo vossa excelência, eu estou me referendo a quem? Autoridades o quê? Governamentais. Governamentais. Se eu digo vossa santidade, eu estou me referendo a quem? Ao Papa. Ao Papa, certo? Quando eu digo vossa majestade, eu estou me referendo a quem? Reina. Quando eu digo vossa alteza. Príncipe do Cristo. Quando eu digo vossa senhoria. Aos demais. Aos demais, que não são esses. Certo? Quando eu digo vossa eminência, eu estou me referendo a qual autoridade? Aos cardeais. Aos cardeais. Certo? Então, cada pronome vai ter a sua autoridade referenciada. Então, quer dizer que se eu tiver, se eu for numa conversa com uma rainha, eu posso chegar e chamar ela de vossa santidade? A rainha? Não. Eu tenho que chamar a rainha de quê? Vossa majestade. Hã? Vossa majestade. Vossa majestade, tá, gente? Vossa alteza é só príncipes e túcris. Tá? Vossa majestade é de fato reis e rainhas. Certo? A vossa majestade. Então, quer dizer que se eu for me referir ao Papa, eu posso chamar ele de vossa excelência? Não. Eu vou ter que chamar o Papa de quê? Vossa santidade. Vossa santidade. Muito bem. Certo? Então, tranquilo. Certo? Ó. E os pronomes indefinidos, gente? São super simples. Os pronomes indefinidos é aquele que o homem já tá dizendo. Ele é indefinido. Eles vão substituir ou acompanhar algum substantivo de maneira vaga. É aquilo que a gente não sabe. É o nenhum, o outro, alguém. Se eu digo assim, alguém pode ir na tia Cristina pra mim? Quando eu digo alguém, eu posso ir falando que é alguém específico? Não. Não. Alguém pode ser qualquer um. Certo? Agora, como eu digo assim, nenhum desses vestidos me serviam. Quando eu digo nenhum, eu não tô dizendo especificamente cada um. É por isso que eles dizem aqui, ó. De maneira vaga ou imprecisa. Certo? Outras viagens virão. O outro tá acompanhando o substantivo aqui, viagens, sem especificar quais viagens serão. Tá? Então, o indefinido é o que são mais fáceis de identificar, tá? É o nenhum, o cada. Você diz assim, ó. Cada um de vocês copia aqui essa questão. Quando eu digo cada, eu não tô me referindo que é todo mundo, eu preciso dizer esse citar nome de um por um? Não. Eu só digo cada um de vocês, todo mundo sabe o que todo mundo tem que fazer. Cada um. Certo? É por isso que ele é indefinido. Tá? E pra fechar aqui o conteúdo, gente. A gente vai ter os pronomes interrogativos também, que é muito simples, tá? Os pronomes interrogativos, eles são aquelas palavras variáveis e invariáveis, tá? Empregadas para formular perguntas direto. Exemplo. Quem? Quanto? Quem? O quê? Certo? Tipo, quem quer ganhar um milhão de reais? Entendeu? E quem? É uma pergunta. Se eu disser, é... Quanto custou essa mochila aqui que tu comprou que é tão bonita? Entendeu? É por nomes interrogativos. São aquelas palavras que eu uso pra interrogar. Quanto? Quem? O quê? Certo? Tá? Gente, lembrando mais uma vez que esse conteúdo, tá? A partir da página 94 da gramática de vocês, certo? Gente, e com o propósito de atividade, tanto pra quem tá aqui no presencial, quanto pra quem tá em casa, são as páginas 98 e 99, tá? Só são cinco questões sobre os pronomes que a gente acabou de ver. Tá? 98 e 99, ó. Começa aqui, ó, com o quadrinho do H. E vai até aqui, metade da página 99, certo? São cinco questõezinhas. Lembrando que é somente resposta, tá certo? Bonitinho no caderno. Não esqueçam de colocar a página. Não esqueçam de colocar a data. Tá certo? No mais, qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem mensagem no Google Classroom. E as anotações no caderno também. Atividade somente resposta. E no mais, até a nossa próxima aula. Fiquem bem. Tchau, tchau.